Oi, eu tô aqui no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena e é o seguinte, esse aqui é o sétimo episódio, ok? E nós temos algumas coisas pra conversarmos no vídeo de hoje e muita coisa pra jogar também, muitas partidinhas por aí, certo? Primeiro, eu fiz uma votação no episódio passado, né, num card, e pedi pra vocês votarem qual coleção vocês gostariam que eu comprasse os packs porque nós temos como comprar 4 packs, certo? E de longe a mais votada foi rivais de Kusalan, cada uma dessas 3 teve entre 12% e 17% e essa aqui teve muito mais que o resto, então a gente vai comprar os de rivais de Kusalan. Mas nós temos que ter estratégia, certo? Estrategie na cabeça porque é o seguinte, esse baú aqui, ele é completo, né, ele chega a 100% quando nós, a partir do momento que nós vamos conseguindo cartas em que nós já temos 4 copies, então vamos supor, nós já temos 4 Essence Cater, se eu abro um Essence Cater, esse baú aumenta a porcentagem porque a gente tá, entre aspas, perdendo uma carta, ok? Quando ele chega a 100%, a gente pode abri-lo e é aí que dentro vão ter Wild Cards, vão ter cartas raras, vão ter coisas diferentes. Eu ouvi hoje que esse baú não está mais fornecendo Wild Cards, eu não sei se a informação procede ou não, ok? A gente vai descobrir na prática, provavelmente, talvez nesse episódio. Outra coisa é que no vídeo passado a gente não tem packs, né? No vídeo passado nós ganhamos aqui 3 packs e eu havia até perguntado pra vocês o que eram aqueles 3 packs que a gente tinha ganhado e o pessoal falou que agora, aparentemente, semanalmente a Wizards está dando 3 packs para os jogadores ou alguma coisa assim. Então, eu já aviso que eu tô com uma tosse meio chata e eu espero que isso não incomode, como de costume. Então, vamos lá, vamos começar aqui, a gente pode comprar 4 packs, o primeiro deles vai ser de Vais de Uxalan, vamos comprar um aqui, beleza. Então, nós vamos abri-lo antes de mais nada pra ver se a gente aumenta um pouco a nossa porcentagem e se a gente abre algo legal. Temos uma Wild Card comum, ó, mais uma carta que nós já temos 4 cópias e abrimos mais uma. Então, tava de 84, foi pra 89, vamos ver a nossa rara. E é uma, meu Deus, que coisa sensacional! Porra, que notícia boa! Uma Wild Card mítica e uma Wild Card comum no mesmo booster. Aqui nós não temos nada muito forte, não. Isso aqui é legal pro deck de UW Auras e isso aqui a gente já tem. Então, o spec foi perfeito, a gente aumentou o nosso baú e ganhamos uma Wild Card. A gente vai continuar ali com o Rivai de Uxalan, porque é a coleção que nós mais temos cartas, eu acho. Então, a ideia é que a gente consiga fechar esse baú logo. Vamos lá, mais um de Rivai de Uxalan. Aqui, vamos lá, vamos abrir. E... Ok, ó, agora nós não abrimos nenhuma... Ah, o que que a gente abriu aqui? Ah, isso aqui subiu mesmo que nós não temos 4 cópias na mesma carta, interessante. Vamos ver o que tem aqui. E outro baleião. A gente já tem um baleião, não é preciso mais que um. Wild Card em comum é legal, né? Gate é bom, agora a gente tem 3 cópias, né? Isso aqui, cada oponente de carta é 2 cartas. É, é bem mais ou menos. Isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal e é mais ou menos isso. Nós vamos continuar aqui, então, com o nosso... Nossa missão de comprar booster de Vai de Uxalan. Se nós chegarmos a 100% nesse booster, eu compro o outro booster de... Eu acho que é Hour of Devastation, que foi a segunda mais votada. Então, nós vamos ver aqui, Packs. 97%, meu Deus do céu. Isso aqui é legal, isso aqui não. Isso aqui é bem mais ou menos, isso aqui também. Isso aqui é ok. Isso aqui é bom pro deck de dinossauros. Isso aqui eu nem sei se joga no deck de piratas, eu acho que sim. E uma Wild Card rara, cara perfeita. A gente tá abrindo exatamente o que a gente quer. Como nós não chegamos a 100%, a gente vai agora comprar o último booster de rivais de Uxalan. E vamos ver se nós conseguimos fechar os 100%. Seria incrível se nós conseguíssemos. Nós temos mais 200 moedas, vamos lá. O episódio de hoje começou com tudo, né, mano? Então, beleza. Opa, onde é que eu tô indo? Meu Deus do céu. Aqui, vamos lá. 101%, perfeito. Então, conseguimos uma Wild Card comum, mais cartinhas aqui e... Outra baleia... Meu Deus do céu, que isso, cara. A gente não vai montar um tribal de baleia. Eu sei que é um dinossauro e tal, não é uma baleia, mas... É uma baleia assim, foda-se. Vamos pro nosso baú, vamos ver qual é que é, então. Vamos clicar no baú. Ah, mano. Nós ganhamos aqui, então, uma carta rara, uma Wild Card rara, duas em comuns. Abrimos um Flood of Recollision. Nós temos uma rara e uma mítica. Vamos começar pela rara. Isso é bem mais ou menos. E a nossa mítica é... Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Sério? É sério isso? Ok, a Wild Card rara é boa. Mas nós não ganhamos nenhuma Wild Card mítica, como eu achei que nós iríamos ganhar. A nossa mítica veio bem ruim, na verdade. É uma carta que nós já tínhamos. Enfim, não gostei não. Eu achei que o baú deveria recompensar os jogadores um pouco mais. Tudo bem. Vamos para os nossos decks, então. Vamos dar uma olhadinha no que a gente montou. Eu montei esse White Winnie aqui. Ignorem, ele não está um deck muito forte, não. Eu montei só para brincar. Vamos para o nosso Dimear Control, que é o nosso deck principal. Ok? Como é que ele está? Ele está com essa lista. Algumas pessoas pediram no último vídeo, inclusive. Por enquanto, a lista é essa. Eu posso pegar outro Scarp God, mas eu não sei se é necessário, sinceramente. Eu não sei se é necessário. E, cara, eu ainda continuo achando que, pelo menos nesse deck, 4 Essence Cater é legal. Talvez a gente possa expletar agora 3 Essence Cater e 3 Negate, mas eu não tenho certeza se vale a pena. Eu tenho percebido que o Essence Cater é mais geral. Temos aqui uma Wild Card mítica, 2 raras, 3 incomuns e 8 comuns. Nós não temos nada que eu queira urgentemente melhorar nesse deck. Talvez a base de mana fosse legal melhorar. Mas eu ainda não quero gastar com terrenos, certo? Então, nós vamos voltar aqui e nós vamos agora para o Easy Spell Evening, que é o nosso deck secundário. E agora sim nós vamos poder melhorar algumas coisinhas. Nós vamos poder... Eu não tinha colocado no episódio passado a Search for Us Canta, mas agora eu coloquei. Nós temos 2 Abrade, 2 Lightning Strike, Cancel. Eu vou primeiro fechar o playset de Enigma e Dingua Drake, que é uma carta que precisa ter nesse deck, certo? Os cachorros estão latindo descontroladamente aqui na rua. Eu peço perdão. Eu peço que vocês não se... Eu pedi para vocês não se incomodarem é difícil, mas eu espero que vocês não estejam se incomodando. Então, a gente tem mais uma Wild Card em comum. Eu não sei exatamente o que eu pego, velho. Sinceramente, pessoal, eu estava pensando em pegar 2 Glory Bringer para esse deck aqui. Por quê? Primeiro, porque ele joga muito bem nesse deck. E segundo, porque ele funciona em outras estratégias também, como, por exemplo, o Mono Head ou um RW Agro, né? A questão é que o Glory Bringer não tem interação nenhuma com o resto do deck. Seria só porque ele é realmente uma carta forte e ponto final, tá ligado? Então, eu não sei se vale a pena. Vamos salvar as mudanças. Ah, na verdade, nós temos 62 cartas. A gente vai ter... Droga! Droga! Volta! Vamos para o Easy Spell Even de novo. Nós vamos tentar tirar 2 cartas agora. Pull From Tomorrow... Isso aqui é outra carta que nós poderíamos pegar mais uma cópia, talvez. All War of Devastation, eu quero. Agora chega aquele momento que a gente não sabe o que tirar, né? Sinceramente, será que Pull From Tomorrow é bom? É bom contra Control, né? Isso aqui é legal. Eu posso, talvez, tirar 2 cópias disso aqui. Talvez não seja tão interessante. Ou tirar os 2 Hieroglyph Lomination. Eu acho que essa carta aqui já não é tão forte, porque a gente tem um deck tempo e a gente quer conjurar as coisas no nosso turno por causa disso aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos deixar o deck assim. Então, nós já temos 2 decks mais ou menos trabalhadinhos. E o terceiro deck, eu não sei o que vocês preferem. Eu não queria montar outro control. Nós já temos um control, temos um tempo. E a gente poderia focar, talvez, no Celestia Pride, que é o deck que já vem aqui. Eu montei ele por cima. A gente pode fechar o playset de Secret Cat. Nós podemos fechar o playset disso aqui. Ou, talvez, a gente pode montar um GW Tokens, um Mono White Tokens. Eu acho que a gente poderia montar um tribal de gatos, cara. Eu acho que a gente poderia montar um tribal de gatos. Mas eu quero ouvir o que vocês acham. Vocês acham que vale a pena nós gastarmos as nossas wildcards que sobraram para tentar fechar esse deck aqui? Fechar o deck é difícil, claro. Mas a gente tem 8 comuns, por exemplo. Então, a gente pode pegar isso aqui, a gente pode pegar isso aqui e outras coisas que a gente quer também. Isso aqui eu queria pegar mais uma cópia. A gente pode pegar mais raras. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. A gente pode fechar o playset disso aqui. Talvez pegar... Deixa eu pensar. Mais um Cast Out. Isso aqui eu não acho tão importante. Ó, isso aqui a gente já tem duas cópias. Temos duas cópias disso aqui também. Então, ó. Cara, tá interessante. A gente pode montar um tribal de gatos. Eu vou deixar a enquete aí para vocês votarem. Se vocês acham que a gente deve gastar as nossas últimas cartas no tribal de gatos ou não, ok? Na verdade, para facilitar, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês votem. Se vocês preferem que eu gaste as wildcards no monohead ou no tribal de gatos, ok? Aí a gente vai atrás de montar o monohead depois. Bom, agora chega de conversa. Estamos quase 10 minutos aí conversando. Vamos para a partida. A gente vai tentar jogar com o Dmyr Control em pelo menos uma partida por vídeo, ok? Pelo menos uma vez por vídeo. Eu acho que a gente pode começar com o Dmyr Control nessa partida aqui. Nós já estamos aqui, ó. Silver, Tier 1. Haha, rapaz. Estamos bem, estamos bem. Não estamos muito avançados no jogo, mas estamos bem. E é isso, cara. As minhas principais críticas no momento é que está muito lento para farmar, cara. Muito lento. Mil por booster é muito. A menos que você consiga ganhar mais. As quests são meio... Sabe, elas deveriam ter uma rotatividade maior. Porque depois de algumas horas realmente não vale a pena você farmar. Porque você só ganha uma carta por vez e quando ganha, sabe? E eu ainda acho que você talvez poderia ter uma forma de recompensar o jogador que perdeu, sabe? Tipo, ah, perdi a partida. Mas ainda assim você pode ganhar, sei lá, 25 de gold, 10 de gold. Ou uma comum qualquer, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que seria interessante. Estamos provavelmente contra dinossauros. Vamos usar um opt. Poderia ter feito isso, na verdade, né? Não devia ter feito o opt aqui. Uh, ok. Pode ficar no topo. Compramos uma carta. Passou o turno para a gente. Scarf God. Search for Ascanta. E a internet está zoada, hein? Já dá para ver que a internet está zoada, mano. Eu espero que isso não atrapalhe o nosso gameplay aqui. Espero que isso não atrapalhe o nosso gameplay. Eu passei por um problema essas horas atrás aí. Em que eu não estava gravando. Estava apenas jogando de boas. E a internet zoou. A internet não caiu. É o mesmo problema que eu tenho com o mall, eu acho. A minha internet estava funcionando perfeitamente bem. Eu poderia baixar coisas. Navegava em sites, etc. Mas, simplesmente, no jogo em si, a internet estava zoada. E eu espero que isso não esteja acontecendo de novo. Porque, senão, a gente pode acabar perdendo os jogos por bobeira mesmo. E os timeouts vão acontecendo, né? Ok. Revelou isso aqui. Tudo bem. Temos uma Essence Querer para os bichos dele. É bom ele ter feito isso agora. Porque a gente consegue fazer além de virada. Fica no topo. Eu quero mais terrenos. Vamos fazer isso aqui. Aqui. Passamos o turno. Ok. RG dinossauros. A gente pode montar um deck de dinossauros também, se vocês acharem que vale a pena. O que complica aqui é que o cara vai fazer tipo uma criatura de custo 4, meio que no turno 3, né? Meio que não, né? No turno 3. Porque ele conseguiu buscar a land e acelerar o deck dele. Eu vou gastar o Essence Querer nisso aí. Porque nós não temos certeza alguma de que nós vamos encontrar um pântano. Então, enfim. Seria legal se nós encontrássemos o pântano para fazer o chupacabra. Mas eu também não quero ficar abusando da sorte. Então, vamos anular isso aí. E eu espero que o jogo fique mais dinâmico. Porque está complicado. Eu não sei se a prioridade está com ele ou comigo. Ó. Isso aí está zoado, mano. Eu acho que é a nossa internet que está dando problema. Acho que é a nossa internet que está dando problema. Ok. Passou o turno. Courier. Não quero isso agora. Eu quero a segunda mão na preta. Não era bem isso. Mas tudo bem. O legal é que se nós fizermos um Scarp God no próximo turno, a gente está em uma posição bem legal. Ele é uma carta difícil para o RG tirar. Só se ele tiver tipo... Abreid Magma Spray. Ou Lightning Strike Magma Spray. Ou aquela que está 5 de dano. Se fosse morrer, exila. Eu acho que também funciona. Ok. Flash, Double Strike, Vigilance e Haste. Outras criaturas que controlam tem Haste. Vira. Apaga uma mana. Branca, vira. E desvira outra criatura alvo. Ok. Eu preciso muito da mana preta agora. Ele tem Double Strike, Jesus. Vai para o cemitério. Mana preta. Pelo amor de Deus. Não. 3, 4. Eu vou bloquear o bicho dele, mano. Com certeza. Com certeza. Caramba. Double Strike é complicado. Pode pagar uma branca, virar e desvirar outra criatura. Caramba. A mana preta nessa situação teria sido lindo. Ok. Community of Dinosaurs. Estamos no End of Turn aqui. Na verdade não, porque eu preciso desbloquear. Nossa, olha só quanto texto aparece do lado dela. Ok. E aí, carinha? Qual é? Scarpe? Olha, para quem não conhece, né? Desempretenção. Cada oponente perde X de vida. Você dá Scry X. Sendo X número de zumbis que você controla. Hum, ok. Apaga 4, exila uma criatura de um cemitério. Cri uma token que é uma cópia dela, exceto que é um zumbi 4-4. Preto. Quando ele morre, retorna ele para a mão do controlador. No início da próxima etapa final. Olha só. Caraca, que da hora. Isso tem ímpeto? Caramba. Ah não, todas as criaturas dele tem ímpeto. Ok. Eu vou bloquear isso aqui, eu acho. Se ele bater, se ele não bater o bloco aqui. Aí no próximo turno eu posso fazer a lente, fazer isso aqui, voltar isso aqui para a mão. É, agora dá para ver que o bug é da gente, né? O que será que está acontecendo? Opa. Ah, você pode fazer o full control enabled. Legal. Morreu. Volta para a nossa mão. Meu Deus. Ah, poder 3 ou mais. Ah, isso é ótimo. Vamos comprar isso aí. Olha esse terreno, mano. Que loucura. Vamos lidar com isso aqui logo. Passamos o turno. Estamos com uma mão legal. O cara tem mais... Ah, o cara tem mesmo número de cartas na mão que a gente. Ele passou o turno para a gente. Quero botar no cemitério. Eu preciso comprar a mana preta, que não vem de jeito nenhum. Scare God. Passamos o turno para ele. E aí, garoto. E aí, garoto. Olha só. Todo malandrão. Mana verde. Passou o turno para a gente de novo. Opt. Cara, vai para o cemitério. Eu não quero opt agora. Vamos transformar. Porra, vamos transformar. E agora vai ficar legal. Mana preta. Ah. Meu Deus. Ataque. All Attack. One Attacker. Damage. E vamos passar o turno para ele. No final do turno dele, eu... Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Pela pena que eu tenha exilado aquela criatura. Eu acho que eu tenho um Chupacabra aqui que eu posso copiar. Resolve. Uhum. Aí, no final do turno dele, eu vou pagar quatro. Vou usar a habilidade disso aqui. Pegar um Chupacabra e matar isso aqui. Depois a gente bate nove. E mantemos aberto aí o Supreme Will, eu acho. Quem precisa de duas manas pretas para fazer um Chupacabra, hã? Ninguém precisa, rapaz. E aí, amigão? Duas, quatro, cinco manas. Ah, ele procura por um terreno. Ok. Tudo bem. Vai procurar pelo terreno. Resolve. Ok. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Eu tenho toque como deixar organizado de acordo com o custo. Ele pode dar mais três, mais três pra alguém. Hum. Ok. Vou pagar três manas pra isso. Legal. Combate. Ó. Eu já cliquei aqui e o tempo continua indo. Você percebe? Eu preciso ver o que tá acontecendo. Eu acho que eu vou contratar uma internet melhor aqui pra casa. Apesar de ela ser boa, eu quero não passar mais por isso. Então, vamos dar algo no Chupacabra. Done. E? Ó. De novo, mano. Que loucura. Agora sim. Ok. Quero matar aqui. Aí, garoto. My turn. Ele vai perder um. A gente vai dar Scry um. Quem precisa de Search for Ascanta? Olha aí a segunda mana preta. Quero sim. Draw. Não acho que a gente esteja precisando dessa altura do campeonato, mas tudo bem. Ok. Combate. Ataque. All Attack. Vamos bater nove. Damage. Ele vai a cinco de vida. E eu vou passar o turno pra ele. Não tô preocupado com nada aqui. A gente tem o Supreme Will. Se algo for, se ele vai fazer alguma coisa muito grande. A gente pode até usar a habilidade das Canter em resposta pra tentar encontrar alguma coisa. E é isso. Fez outro bicho, crendão. Resolveu. Vai causar um de dano na cada criatura. Tranquilo. Resolve. Sem problema. Próximo turno a gente pode voltar isso pra mão e bater. E vai causar três de dano aqui. Ele tem três manas pra pagar. Podemos usar a habilidade das Canter em resposta. Meu Deus do céu. Ok. Resolveu. Resolveu. Vamos copiar alguma coisa dele aqui. Meio que tanto faz o que é, né? Pô, isso aqui é legal. Outra cinco, cinco. No caso vai ser uma quatro, quatro, né? Essence Catter. Ok. Podemos fazer isso aqui. Ou não. Draw. Primeiro draw. Draw. Fazemos isso aqui. Good game. Ele vai conceder, eu acho. E ele concedeu. Beleza. Estamos quase chegando no gold aqui, hein? Quase chegando no gold. Meu Deus do céu. Ganhamos uma carta. Ótimo. Vamos ver o que é. Frontline Devastator. É. Bem mais ou menos, na verdade. Beleza. Vamos buscar outra partida, então. Eu reiniciei rapidamente a minha internet. Eu fiz um cortezinho aqui. Vamos ver se isso ajuda um pouco a deixar o vídeo um pouco menos travado. Então vamos pro nosso Is It Spell Weaving. A ideia é que a gente consiga trazer gameplays com decks diferentes pra que vocês possam ver outras estratégias. Mas, como eu disse, o fio do farming, né? De farmar. Ele é muito lento. Então, eventualmente, os decks vão se tornar repetitivos. Eu não sei... Eu vou me esforçar muito pra isso não acontecer e eu acho que isso não vai acontecer. Mas, enfim... O que eu quis dizer é que, como a gente demora a ganhar cartas, a gente vai acabar focando em alguns decks e tentando fechar eles bem bonitinhos do que tentar trazer um milhão de estratégias diferentes. Pelo menos, é o que eu acho que a maioria dos produtores de conteúdo tem feito. Fez um além de azul e vermelha. Nós vamos fazer a nossa além de azul e vermelha. Vamos passar o turno pra ele. Devolveu o turno pra gente, será? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Estamos contra o Enishen. Jesus. Fez uma mana preta. Estamos contra a Grixis. Será que é um Grixis control? Não queria que fosse, hein? Confesso que eu não queria que fosse. Eu vou fazer um opt. Vou fazer o opt. Porque a gente pode encontrar outro desse terreno aqui. Aí eu já faço ele. Não, encontramos, mas essa carta é legal. Vamos fazer uma land aqui. E passamos o turno. Beleza. Tranquilo. Ele fez o opt no final do nosso turno também. Sem problemas. Comprou uma cartinha. Eu sinto o jogo um pouco travado. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se foi a atualização que eles fizeram. Eu não vou fazer o Enigma Drake agora. Eu posso até... Eu posso até vir em Graphics. Que bug é esse, mano? Você clica em Graphics e acende uma luz, tá ligado? E aí... Custom. Acho que Custom é o ideal, né? Não sei o que vocês preferem. Se alguma coisa dessas pode ser diminuída pra que a gente tenha um desempenho melhor. Eu não tô preocupado no jogo ser bonitão, tá ligado? Final do nosso turno, ok. Cara, é um deck de quatro cores, é isso? Jesus. Então, Four Color. Cara, isso a gente nunca tinha visto. Achei interessante. Achei promissor. Vamos montar o Four Color, pessoal. Tô olhando quatro cartas do topo. Muito provavelmente ele tem remoção, né? O cara tem literalmente as quatro cores que mais tem remoção. Ele só não tem o verde, que é a cor que menos tem remoção, eu acho. Temos dois terrenos na mão. Isso aqui não é interessante. Essence Scatter. Essence Scatter é legal. Negate também, mas eu acho que é um deck de quatro cores. Essence Scatter, o Negate é mais importante. Vamos pegar o Negate, então. Compramos um Cancel. Vamos fazer a Land. Eu não vou fazer nada ainda. Ele vai estourar o Lightning Strike em resposta, provavelmente. Passamos o turno. Ele estourou o Rewilds. Resolve. Opa, End Turn não, porque ele pode fazer alguma coisa com o Flash. Então é só o Resolve mesmo. Agora sim. Cara, se ele fizer uma mana verde aqui, eu juro que seria incrível. Ok. Combate, ataque, block. Supremo e o de novo. Sendo basicamente um... Como é que é um... Forbidden Alchemy. Outro Enigma Drake. Outro Enigma Drake. Magma Spray. Vamos fazer um Enigma Drake. Mas vamos fazer o seguinte. As pequenas só tem mana... A gente só tem uma mana vermelha, então vai ter que ser assim mesmo. A 3, 4. Se o cara tentar anular, eu tento anular a anulação dele. Ou talvez eu deixe resolver. Porque depois ele pode vir com algo pesado e fica complicado. Vamos deixar resolver. Temos outro, né? Podemos anular o outro. Podemos anular o outro, não. Podemos tentar proteger o outro. A gente tem outra criatura aqui também. Tem uma arte muito parecida com a Archa do Baleão. Só quem assiste aí a série sabe quem é o Baleão. Ok. Tá tentando comprar 4 cartas. 2 cartas, na verdade. E eu não quero que isso aconteça, pra ser bem sincero com vocês. Que ele pode não estar encontrando terrenos. Pra fazer isso na main phase dele. Dá um negate nisso aí. Não quero que ele compre cartas. Vamos ver se ele vai fazer terreno. Não fez. Aí a gente vai fazer o nosso. Eu fizer isso aqui, eu não vou ter counter aberto. Se eu fizer isso aqui, eu não vou ter counter aberto. Então talvez seja melhor esperar mais um turno. Como nós temos poucas criaturas, eu quero sempre fazê-las com um counter aberto. Pelo menos as mais levantes. Ok, ótimo. Isso parece interessante. O que que aproveita melhor nossas manas? Isso eu não aproveito. Isso é o interessante, o ideal. Vamos tentar fazer. Vamos ver se ele tem outra anulação. Ah, ele tem outra, mano. Que saco. The Sun Scatter. Meu medo aqui é fazer um cancel e ele anular, sabe? Ou ele fazer... Não é nem ele anular, ele fazer um bicho forte depois. Ele deve ter uma remoção. Mas a gente ainda tem outra criatura, então vamos tentar. Se ele tiver uma criatura, a gente pode matar ela, né? A questão é que o cara tem mais cartas que a gente. O cara ciclou um Sensor. Ok. Resolveu. Vai precisar de duas cartas agora pra matar isso aí. A menos que ele tenha, claro, uma remoção preta, né? Tipo um chupacabra da vida. Seria bem chato se tivesse. Acho que o melhor play pra ele que seria o chupacabra. Oh, meu Deus do céu. Resolveu. Combate. Ataque. Bloque. Meu turno. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Lightning Strike. Aqui. E agora a gente dá um Magma Spray aqui. Ele é exilado, até onde eu sei. Exilado, perfeito. Ainda podemos fazer uma serpente. Batemos 7. Foi a 13. Ele tem duas criaturas pra lidar agora. Claro que se ele fizer outro Scarecogod, aí acabou, né? Custo 3 ou menos. Vai tirar o nosso 7 e 4. Ok. Tá bem travado isso aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Os episódios anteriores não estavam assim. Passamos o turno. Ok. Ele foi a 7. Mano branca. Mano azul. Não pode atacar o bloquear. Paga 2. Sacrificação da criatura. Você ganha 2 de vida. Resolveu. É, tá complicado. Block. Não vou pagar 2 agora, não há necessidade. Vou ciclar esse Sensor. A gente pode tentar ganhar dele no Burn, que é difícil, mas não é impossível. Fazer isso aqui. Podemos botar a Instantaneal Feitiço no topo. E aí, a gente pode colocar o Lightning Strike. Vamos com uma planície. Tá certo? Ó. Vamos lá. Supremo e o Lightning Strike. Eu acho que o Lightning Strike é promissor, cara. Lightning Strike é promissor, porque se o cara tomar o dano, ele vai a 1 de vida. A questão é como é que a gente vai causar esse último dano nele, né? Talvez Negate seja melhor. Ah, Cancel. Cancel é o mais geral de todos. Vou pegar o Cancel. E ainda assim, a gente pode bater 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Take action. Porque isso aqui, combate, 2 de dano a cada criatura que não seja pirata. Aqui. Só pra triggar o Prolet mesmo. Resolve. Combate. Ataque. End turn. Ok. Eu não quero que esse bicho morra. Dito nenhum. Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. O cara tem outros que é o Bigode. Pô, isso aqui voa, né? Então... A gente precisaria de outro Magma Spray, só que nós temos um Cancel no topo. Agora é uma boa hora, talvez, pra matar. Tá. 3, 4, 5, 6, ele vai a 1. Aqui é... 1, 1. Damage. End turn. Pensei que agora ele busca uma criatura, né? Ele pode buscar alguma criatura nossa, tipo... Um Enigma Drake. Nem tudo está perdido, até porque ele tem que lidar com essa criatura aqui, né? Ele não conseguiu lidar com ela ainda. Se ele pega o Enigma Drake, ele voa, né? Ele voa, então ele pode bloquear a minha criatura. Provavelmente é isso que ele vai fazer. Ou não, né? Não cancel nisso aí. Se bem que ele pode depois... Ele tem duas Manas Brancas? Não tem. Pelo menos não nesse turno. Não quero que ele ganhe vida de jeito nenhum. Se ele não conseguir ganhar vida aqui, a gente bate no próximo turno com o Lightning Strike e acaba o jogo. Ele tem que ter Mano Branca, né? Tem uma, falta outra. Ok. Resolve. Vai pegar o Enigma Drake. Ah, ele pegou essa criatura. É, faz sentido. É, eu esqueci disso. Foi a 9. Combate. Ataque. Vai bater 5. Eu não posso bloquear aqui. Block. Damage. Vamos a 15. Vamos sacrificar esse aqui com a minha 2 de vida. Meu turno. Ok. Estamos tomando 9. Cara, foi super imbecil ter feito isso, porque agora ele pode voltar isso aqui, tá ligado? Muito bem. Tá aqui. Ó o Até. Fazemos isso. Agora talvez seja a hora de voltar o Lightning Strike. Take action. And turn. Perdemos 1. Ele dá Square 1. Ou não? Isso aqui não é um zumbi? É um zumbi. Ok. Ele pode usar agora a habilidade de resposta. Tem mais alguma coisa que ele possa pegar? Não. Aqui ele pode pegar a Serpente. Ou o Enigma Drake, que é o que eu acredito que ele vai pegar. A questão é que no próximo turno nós teremos criaturas 4 barra 4. Voar. Ele vai ter que bloquear uma delas. A outra vai passar 4, 5, 6, 7. Ataque. Vai bater 9. Block. No blocks. Damage. Pelo menos a internet não está mais travando o jogo. Mas eu ainda sinto o jogo meio lento. Eu não sei exatamente porquê. Se vocês tiverem alguma ideia de como otimizar o jogo aqui. Ele estava bem fluido ultimamente. Eu não sei o que aconteceu. Talvez seja o meu programa de captura de tela, né? Ele está aberto há um tempo já. Deve estar consumindo bastante memória. Pode ser isso. Não sabemos. Ok. Criou um zumbi. Resolve. Vai pegar o Enigma Drake. 4, 4. Ah, ele é uma 4, 4. Ok. My turn. Combate. Ataque. Vamos ver se ele tem alguma coisa ou não. Vamos atacar com tudo. Bloqueou uma. Lightning Strike em você. ProWest trigado nos dois. E Lightning Strike em você. Vamos ver se ele tem como resolver isso ou não. Se não acabou o jogo. Foi a 1. Vai passar. 4. E acabou o jogo. Legal. Conseguimos ganhar então também com o nosso Easy Spell Weaving. Contra uma espécie de 4-Color. Cheio de carta-cara. De coisa louca. Rewards. E Buchaner's Brevado. É. Mais ou menos. Pra finalizar. A gente pode. Jogar uma vez. Eu tenho duas listas aqui. Esse White Winnie bem bobo aqui. Que eu montei. Quero mostrar pra vocês. Meu Deus. Como é que eu faço pra editar? Não. Quero em decks. Vamos editar o deck. Aí sim. Ele é um White Winnie bem idiota. Não acho nada demais. Eu já ia, sei lá, duas vezes com ele. Talvez a gente possa jogar com ele. O que vocês acham? Eu não acho que seja um deck forte. Acho que a gente pode jogar com o nosso GW, né? Esse GW aqui. É a versão que vem no jogo. Eu só dei umas modificaçõesinhas. Umas modificadas. Eu só dei umas modificaçõesinhas. Meu Deus do céu. Que frase horrível. Enfim. Vamos ver se... Se a gente consegue ganhar mais essa também. Mas duas vitórias tá bom, né? Meu Deus. Estou feliz. Ok. O oponente vai primeiro. Nossa mão. Caramba. Uma criatura só. Tá, ok. Ó, tá travado, mano. Que coisa estranha. Passamos o turno. Fez o terreno. Fez um das Legion Zellots. Estamos provavelmente ou contra BW Vampires ou contra alguma espécie de control que usa isso aí. Eu posso fazer um Cast Out aqui. Um Cast Out não. Um Sacred Cat. E ciclar o Cast Out, se eu quiser. Mas eu acho que não há necessidade. A gente pode só fazer isso aqui. Fazer um Sacred Cat e passar o turno pra ele. Fez um Fear of Ruin. Tudo bem. Olha só. Vamos buscar em uma floresta. Buscou uma ilha. Cara, o que que tá acontecendo com esse jogo? Cara, o que que tá acontecendo com esse jogo? Meu Deus. Tá tudo travado. Tá tudo travado. Se eu deixar em Low, será que é pior? Talvez, né? Se eu deixar em Custom. Custom era onde tava. High, não. Low. Low. O que que é esse V-Sync? Não sei. Era pra eu saber esse tipo de coisa, né? Eu não sei. Vamos lá. Vamos deixar em Off. Vamos ver se muda alguma coisa. E é isso aí. Ahn... Combate. Vamos bater. Bloqueou. Fazemos nosso terreno virado. Não fazemos. Vamos fazer isso aqui pra no final do turno a gente tentar fazer isso aqui. Ok. Combate. O cara tem muita mana preta. Ataque. Bloque. Vamos fazer isso aqui. Talvez leve um Sensor. Talvez leve... Não levou nada. Temos mais... Mais duas cópias dele. Ok. Combate. Tentar bater. Ele pode dar aquela que dá... Menos dois, menos dois e ele ganha dois de vida. Seria o ideal aqui. Se ele fizer aquilo e ainda fazer um Sensor, por exemplo, no final do turno ciclando ou sei lá, seria muito bom pra ele. E aí, amigão? Qual é que é? Dock Lion. Tudo bem? E aí? Tá demorando, hein? Eu acho que agora é a vez dele mesmo. A prioridade é dele. Ah, eu não posso falar Your Goal porque... Interessante. Text. Então, quando a prioridade é dele, eu posso falar Your Goal. Quando a prioridade é minha, eu posso falar Thinking. Então, se eu quiser saber se a minha internet tá travada ou não, é só ver se eu tô falando Thinking ou não. Hum, é interessante. Isso aqui. End turn. Final do turno dele eu faço outra criatura. 3 barra 2. Ah, ok. Resolveu. Uma por uma. Susta. Ele fez no final do turno porque talvez eu tivesse um Drop 4 mais forte. Search for Ascanta. Cast Out pode pegar isso aí. Das Glidians, ela. Ok. É um B Control mesmo. Que usa isso aqui. Que eu não sei se é bom. Não, ok. Olha só, cavalão. Eu não quero esse Search for Ascanta, não. Eu poderia fazer isso aqui esperando comprar a lente pra fazer o cavalo. Mas eu prefiro fazer assim. Aqui. Beleza. Depois tem inclusive uma coisa que eu quero mostrar pra vocês antes de analisar o vídeo. Eu quero mostrar pra vocês como vocês podem colocar terrenos full art no deck de vocês. Não é o caso do nosso aqui, mas... Pode botar. Aqui. Combate. Ele não tá encontrando a outra Lend. Vamos bater 3. Full Attack. One Attack. Vamos ver se ele vai dar um Champ Block. Resolveu dar Champ Block. Beleza. Nós vamos fazer isso aqui. Talvez leve um Sensor. Talvez leve um Negate. Mais provavelmente é um Negate mesmo. Acho que se ele tivesse o Sensor, ele teria ciclado pra... Pode ser um Supreme Wheel. Só que eu também acho que ele teria utilizado o Supreme Wheel pra tentar encontrar mais terrenos. Pelo menos é o que eu faria, né? Não. Agora a prioridade é dele. Interessante. Interessante. Tá pensando, inclusive. Deu o Supreme Wheel. Beleza. Não era o que eu queria ver, porque... Isso aqui é Permanent. Ah, não. É Creature. Senão eu poderia ter usado isso aqui ao invés do Cast Out. Seria mais inteligente. Mas é Creature. Tá bom. Ah, não. Ele usou... Suprimiu pra olhar as cartas do topo. Não pra anular. Interessante. Mas eu continuo não encontrando o terreno e tal. Alter. Beleza. Eu vou fazer o Sacred Cat. No caso, dois Sacred Cats, né? Eu poderia fazer isso aqui e isso aqui. Mas se ele vier com aquela que dá menos dois, menos dois pra todo mundo. O negócio que é meio feio. Então a gente vai passar o turno pra ele. No final do turno aí, a gente vai fazer o outro disso aqui. Pelo menos vamos tentar. Coloca Permanente. No topo do Grimório. A segunda. Ok. Tá bom. Eu acho que... Eu não vou dizer que acabou, mas... 3, 6, 7, 8... 9, 10, 11... Ah, ele fez isso... Ah, mano. Que vacilo, velho. Meu Deus. Ele fez isso no final do nosso turno. Não no final do turno dele. Se ele conseguir ter menos dois, menos dois pra todo mundo agora, eu vou ficar muito puto, velho. Não, não. Não faça isso. Não, cara. Não. Eu não acredito. Não. Nossa Senhora. Que imbecil. Eu poderia ter feito isso no final do turno. Ah, mano. Eu... Ah, mano. Se ele tiver uma sensecara agora, eu vou ficar bem triste, cara. Mano. Que vacilo monstruoso. Eu achei que era... Nossa. A gente perdeu o jogo por idiotice, velho. Idiotice total. Agora ele vai... Nossa Senhora. Pra quem não entendeu... Nossa. Tô até com vergonha, cara. É... Eu achei que ele tava fazendo... Meu Deus do céu. Apologies for the... Ah, cast out é interessante. É. Ah, mano. Ah, mano. Assim não é legal não, hein? Assim não é legal não. É, o tipo de coisa que não aconteceria no Magic Físico, tá ligado? Não tem como você confundir, tá? No final do seu turno, no final do turno oponente, quando é Magic Físico. Aqui, eu esqueci, ó. Ele fez uma... Ele fez um... Foi o quê? Um commit? Não, ele fez... Não lembro exatamente o que ele fez. Meu Deus do céu. Que coisa ridícula. É, não tem mais como ganhar essa, eu acho, né? Essa tá meio ruim de ganhar, né? Aqui. Não, vamos fazer direito. Aqui. Ah, não. Tem que ser assim mesmo, na verdade. Ah, que coisa horrível. Não acredito nisso. Acabou. 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 A gente perdeu por babaquice, mano. Por babaquice. Não acredito nisso. É muito triste quando isso acontece. Bom, acontece, meus amigos. Acontece. Foi culpa minha. Bom, antes de nós finalizarmos o vídeo, a gente vai aqui em Dex. Nós vamos alterar as lentes do nosso de Midi Control. Aqui, ó. Nós usamos oito pântanos. Aí, você tem que fazer o seguinte. A gente vai digitar aqui, pântano. E nós vamos clicar em Reset. Aí, agora, aparece em pântanos full art, se você quiser adicionar. Certo? Então, nós temos o full art e o não full art. Nós vamos botar oito pântanos full art. Vamos tirar os normais. E a gente vai fazer a mesma coisa pra ilhas. Opa. Island. Escreve direito, André. Pelo amor de Deus. Island. Aqui. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reset. Perfeito. Então, qual das duas é mais bonita? Só tem essas duas que são full art. Pô, esse aqui é legal também. Cara. Eu acho que esse aqui é mais legal. Então, temos... 10. Vou tirar das 10 aqui. 61 cartas. Ah, não. Tem aqui. 10. Beleza. Então, conseguimos finalizar o vídeo de hoje, meus amigos. Eu juro pra vocês que eu vou trabalhar pra ver o que que tá acontecendo com esse jogo que tá meio travado. Se vocês viram os episódios anteriores, ele não estava assim. Então, fiquem tranquilos porque eu vou atrás disso e no próximo episódio eu acredito que vai estar melhor. Tá bom? Então, nesse episódio a gente conseguiu comprar boosters, a gente conseguiu abrir esse baú, jogamos três partidas, uma com cada deck dos nossos três principais. Ganhamos em dois deles e em um outro a gente não ganhou. Talvez por erro meu. Acho que a gente não ia ganhar mesmo, na verdade. O cara veio com aquele encantamento, com a criatura 6-6. Acho que ia ficar difícil de ganhar. Mas, de qualquer forma, talvez a gente teria chance. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Foram aproximadamente 50 minutos de vídeo, o que é muito bom. Espero que vocês tenham curtido. Então, comentem aqui o que vocês querem ver nos próximos episódios, certo? E eu acho que é isso aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!